O que é a fisiopatologia? O que é o tal prognóstico e o que é que teremos de futuro, para além de algumas breves conclusões? De facto, a lesão renal aguda, de facto, é uma entidade, e particularmente no doente cirrótico, é uma entidade muito heterogénea. Aquilo que, classicamente, consideramos quando se fala em lesão renal aguda, e previamente em insuficiência renal aguda, era, habitualmente, aquilo que nós pensamos à cabeça é o síndrome hepatorrenal. No entanto, a lesão renal aguda é uma complicação muito mais heterogénea do que isso, é muito frequente no doente com doença hepática terminal, atingindo, pelo menos nas séries abordadas e mais disponíveis na literatura, entre 20% e 30% dos doentes que estão em internamento. É, de facto, uma causa e uma consequência de maior morbo e mortalidade nos nossos utentos. Não é, de facto, de descobrir, e em muitos trabalhos se vê isso, que há algum papel da heterogénea medicamentosa, particularmente, da utilização dos diuréticos que vamos utilizando nos nossos doentes hepáticos, e com alguma frequência não revertida, há necessidade da terapêutica de substituição renal, também de suporte hepático e, frequentemente, também de transplante hepático. Tem um impacto muito importante na sobrevida do doente, a nível global, e, portanto, integra, então, aqui uma série de síndromes, desde o síndrome hepatorrenal à lesão renal de outras causas, e eu sublinhava a necrosis tabular aguda como uma causa de mortalidade muito importante. Classicamente, e desde 1996, o International Club of Cities, o ICA, referiu que, de facto, na presença de cirrose, a lesão renal, que, traduzida por uma redução aguda da taxa de filtração, como era lá, ocorria com a elevação da creatinina em 50% acima do valor basal, com um valor final superior a 1,5 mg por litro, 133 micromoles, e tinha uma evolução progressiva que, até no síndrome hepatorrenal, tipo 1 seria inferior a duas semanas e superior a duas semanas no tipo 2. Nessa altura, de facto, isto é muito sensível. Nessa altura, de facto, o síndrome hepatorrenal era o cerne do problema, aparentemente. Ele cursava, de facto, no quadro de doença hepática avançada ou aguda, com a hipertensão brutal e com a consequente diminuição da profusão renal, e havia necessidade de escolher as outras causas. Em 2007, depois, há uma proposta para a alteração dos critérios e que, sobretudo, chamava a atenção, então, que nestes critérios de diagnóstico, para além da cirrose com a CHIT, naturalmente, o segundo critério, que era a creatinina superior a 1,5 mg por decilitro, sendo certo que ela não melhoraria depois da suspensão dos diuréticos ou com expansão de volume com a albumina na dose recomendada de 1 grama por quilo até aos 100 gramas diários. E, naturalmente, na ausência de choque, sem a utilização de drogas nefrotóxicas e na ausência de doença hepática traduzida em ecografia ou em sedimento urinário ativo. No tipo 1, de facto, falava-se na lesão renal aguda rapidamente progressiva, com uma evolução inferior a 2 semanas, com uma duplicação da creatinina, que é superior a 2,5 mg por decilitro, com uma clearance que descia para metade dos valores ou inferior a metade do valor habitual, inferior a 20 mg por minuto, e, muito frequentemente, associado à infecção. Já no tipo 2, a deterioração seria mais lenta, e, habitualmente, em casos de CHIT refratário. Prosseguindo, então, de facto, aqui um bocadinho a ligação com o Dr. Filipe Neri, de facto, a fisiopatologia é uma fisiopatologia complexa, aqui é um slide muito simplificado publicado na Nature, que, de facto, perante o fígado cirrótico e com o aumento da hipertensão mortal, há, de facto, uma transrelucação bacteriana e produção de vasodilatação, assim como a vasodilatação esplâncnica, que já se estava à espera, e, nessa circunstância, uma vasodilatação arterial sistémica, com alteração também da função cardíaca e diminuição da fração de injeção, e, por fim, uma diminuição da taxa de filtração, como era lá, terminando em lesão renal. Ora, já em 2015, o International Club of Achitis publicou um consenso em que falava, sobretudo, do problema do óbito maior da noção da lesão renal como sendo a limitação da creatinina sérica, particularmente um cat-off fixo. Isso porque nós sabemos que os nossos doentes hepáticos têm uma atrofia muscular marcada, para além disso, têm um aumento da secreção tubular da creatinina, um aumento do volume da distribuição, e a bilirubina também, frequentemente, interfere nesses valores. O que significa que, com alguma frequência, a taxa de filtração glomerular é sobreestimada, é habitualmente mais baixa do que aquilo que estávamos à espera, e, portanto, seria útil que houvesse alguma avaliação dinâmica e continuada no tempo. Daí que se abordou, então, por intermédio também das sociedades de nefrologia, os critérios de lesão renal aguda, que não eram previamente aplicáveis ao aumento cirrótico, mas, nesta circunstância, e particularmente na classificação Akin, parecem ser, de facto, úteis. Particularmente, aqui no estádio 1, e o estádio 2 e o estádio 3, que se definem, sobretudo, por um aumento da creatinina de base, até 2 no estádio 1, superior a 2, entre 2 e 3, aliás, no estádio 2, e superior a 3 no estádio 3, sendo que uma creatinina superior a 4 miligramas por decilitro calha imediatamente no estádio 3, ou no doente que já faz hemodiálise. Considera-se, também, que, de facto, o valor não é útil de todo o débito urinário, porque no doente cirrótico, de facto, esse valor está francamente alterado. Portanto, o ICA, então, tentou validar estes critérios e considerou, para começar, o aumento absoluto da creatinina sérica muito mais útil do que um valor Catov. Portanto, o valor de 0,3 miligramas, que é aparentemente pequeno, mas seria útil, particularmente no estádio 1 da Akin, porque, se concluir, de facto, dos estudos disponíveis, que haveria uma maior necessidade de articulação com a medicina intensiva e com a nefrologia, havia também maior morbid mortalidade e isso não é, de facto, é desprezável. O Catov de 1,5 miligramas por decilitro foi, de facto, abandonado. É apenas útil, aparentemente, na subdivisão do estádio 1, em que o estádio 1B, de facto, que está no limite superior desse 1,5 miligramas por decilitro, se comprova que, de facto, existe uma maior taxa de mortalidade precipitada, sobretudo por causas infecciosas. Há, de facto, um valor prognóstico mais apurado para os estadios 2 e 3, com maior mortalidade, isso é claro em vários estudos publicados, e, portanto, tal como disse anteriormente, o débito urinário não é relevante neste contexto. Na publicação, então, fala-se, então, sobretudo no diagnóstico, a primeira parte, então, do diagnóstico e, em seguida, o seguimento. No diagnóstico, foca-se, sobretudo, no valor da creatinina cérica de base, sendo certo que isto levanta-nos algumas questões, tendendo a que os nossos utentas, pode acontecer que eles não tenham vindo recentemente fazer análise e nós não tenhamos conhecimento de um valor recente, já que, idealmente, o valor deveria ser até aos 7 dias anteriores. Considera-se que o valor nos 3 meses anteriores poderá ser útil também para a caracterização do valor de base, mas se nem isso houver, então, o valor do dia da admissão será o valor a utilizar. A definição, então, passa pelo aumento em 0,3, um aumento absoluto de 0,3 mg por decilitro em 48 horas e que se admita que tenha ocorrido nos últimos 7 dias. Os estadios da lesão renal aguda já falámos genericamente. O síndrome paternal, então, foi também, e os critérios do síndrome paternal alteraram-se também discretamente, sendo certo que o critério 2 do cut-off de valor absoluto de creatinina sérica de 1,5 mg foi, aparentemente, abandonado, não sendo útil, de facto, para os critérios que eu disse anteriormente do valor do aumento absoluto ou da creatinina de base. A vantagem, de facto, é que permite um tratamento mais precoce com vasoconstritores, particularmente a terlipresina e a albumina, que previamente as indicações teria para não usar antes dos 2,5 mg por decilitro no síndrome paternal tipo 1. Aparentemente, e com estudos ainda algo limitados, há uma menor mortalidade, há um melhor outcome. Portanto, a progressão da lesão renal, fundamentalmente, destes critérios, o que permitem dizer é que a lesão ou progrediu ou regrediu. Se progrediu, de facto, passou para um estadio superior e, nessa circunstância, precisaremos muito, possivelmente, do apoio, então, da terapêutica de substituição renal, do suporte hepático e, eventualmente, do transplante. Se regrediu, melhor. Então, nessa circunstância, teremos que fazer o nosso controle mais apertado. A resposta para o tratamento é baseada, então, nesses valores e, particularmente, nos valores anteriores. Então, o tal aumento, nesta circunstância, diminuição em 0,3 mg por decilitro. Em relação ao prognóstico, há, de facto, algumas conclusões a tirar, embora os estudos ainda sejam relativamente pequenos, atendendo a este novo paradigma. Aquilo que se sabe, atualmente, é que a mortalidade é, de facto, independente do valor de creatinina sérica à data da apresentação e entende-se que, de facto, mesmo para valores absolutos baixos a mortalidade situa-se em cerca de 20%. Isto justifica-se pelo facto, pela diminuição da taxa de filtração número A, que, estimada, é, de facto, muito menor do que se pensaria inicialmente. Dos estudos comparativos de mortalidade, o que se concluiu é que, de facto, o sindrome hepatornal e a necrose tabular aguda apresentam uma mortalidade muito alta aos 90 dias, entre os 50% e os 60%, e os doentes com a regressão do estadio AQI, particularmente os doentes que regredem para o estadio AQI ou saem desse âmbito, parecem ter uma melhoria da sobrevida, embora haja necessidade, de facto, de mais estudos para melhor conclusão. Para o futuro, será útil, de facto, considerar alguma alteração, particularmente no seguimento na prática clínica e na terapêutica, embora as armas terapêuticas atuais sejam muito úteis, e pensa-se também, de facto, que haverá um papel muito significativo dos novos biomarcadores no diagnóstico diferencial, particularmente na distinção entre o sindrome hepatornal e as outras causas, particularmente a necrose tabular aguda. Em primeiro lugar, a N-gal, a Neutrophil Gelatinase Associated to Lipocalin, que é uma molécula muito útil na determinação, em casos de séptiz ou em isquemia, e que atinge um pico sérico às duas horas, é útil na circunstância que pode ser usada seriadamente com a interrelacina 18, porque essa atinge um pico às 12 horas, e, portanto, numa fase inicial aguda consegui-se distinguir mais rapidamente o quadro de necrose tabular. A Quimu é uma outra molécula que será útil também, sobretudo na nefrotoxicidade, e pode ser usada como um teste rápido, tipo Combur, e, portanto, são moléculas que poderão ter alguma utilidade de futuro. E, para terminar, eu gostaria de dizer que no doente cirrático, pequenas elevações da creatinina devem ser identificadas de tão certo quanto possível para intervenção precoce, com alguma atenção ao overtreatment, que também está exemplificado na literatura. Há um papel, de facto, fundamental na avaliação dinâmica da creatinina sérica, e um papel muito menos importante dos valores isolados que inicialmente pautavam a nossa prática. Há, entanto, ainda a necessidade de comprovar de forma robusta o benefício na morbilidade e na mortalidade, e será muito provavelmente importante o papel dos novos biomarcadores na lesão venal aguda no diagnóstico diferencial, na progressão e também no prognóstico. De facto, voltando um bocadinho ao princípio na palestra, de facto, se calhar a pergunta poder-se-ia pôr como antes como exclamação, lesão venal aguda, como muda o prognóstico. Obrigado. 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 Obrigado.